Ovo de Páscoa Inventei fazer teste social com meus filhos Pra saber o nível de humildade deles E se eles iam se importar Se não ganhassem ovo da Páscoa Nessa Páscoa E o restado não foi como eu esperava Gente, a intenção era de fazer a surpresa Enquanto eles estivessem dormindo Só que Jane já acordou Só que não continuou dormindo Era pra eu ter acordado cedo Eu acabei acordando um pouquinho tarde Então eu vou lá no supermercado E vou ver como que vai ser Como que eu vou conseguir trazer pra cá pra dentro de casa Sem que ela veja Gente, cheguei aqui pra comprar os ovos E o engraçado é que eu fui na Americanas Na Americanas E não tinha o ovo de Páscoa disponível Não sei se é porque eles não colocaram pra vender Ou se eu sou aquela mãe É super atrasada e vai deixar E deixa de comprar o ovo O mês todo pra comprar No dia de Páscoa, né? E pra minha maior decepção, gente E também pra minha surpresa Quando eu cheguei no supermercado Na verdade nem é surpresa, né, gente? Dia de Páscoa Ter ovo da Páscoa disponível É quase impossível Só tinha os quebrados, gente E eu precisava fazer alguma coisa E... Ai, eu nem sei o que eu faço Gente, não tem mais um Disponível Que eu queria levar Enfim, gente Consegui levar esse aí pra Jane Peguei outro pra rua Só que eu esqueci de gravar E comprei esse ouro branco Pra fazer a trolagem Gente, agora é a hora da verdade Gente Vocês estão rindo, né? Essa Páscoa A mamãe não teve condições De comprar o ovo da Páscoa Pra vocês Então a mamãe comprou Pra cada um Um bombonzinho Óreo Óreo não Ouro branco Jane Quer a filha Não, filho Dá pra ela É, tô de cupom velho Cupom velho Quer ovo de páscoa Mãe, mas isso aqui é um ovo, mãe Mãe, tu não pode ser assim Mãe, irmã, já tá comendo Outro, gostou do teu presente, filho? Não gostou, pai Tá bom O ovo da Páscoa De vocês, de verdade É esse aqui O ovinho Esse aqui, mãe Oxe, tô vendo que é ele, é? Tu gostou, filho? Mãe, olha aqui teu ovinho, mãe Olha aqui, mãe Esse ovinho é mó caro Tu não gostou? Então, gente Juan, ele passou no teste social Porque ele é uma criança super humilde, né, filho? Não Não? Jane, ela não passou no teste social Porque ela não tá nem aí Se a mãe dela tem dinheiro ou não pra comprar Né, filha? Aqui, filho, o teu Teu ovo da Páscoa Só tinha esse Mãe, aqui o teu, ó Não vai ganhar, não soltar Ela não tę seu general Olha aqui Bispa! Bispa!